Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. É o Boulding. Ai, bandeira onione, velho. Gwen Jungle. Eu pego o Hammer ou não pego, mano? Sete. Eu vou pegar aqui, ó. Qualquer coisa, tu pega. Furos, qualquer coisa, o nosso mid... Pega o Yasuzão. Manda sete, cara. Sete é bom aqui por causa do Aristar, tá ligado? Marca, loca não, loca não. Eu quero Trinda. Dá Trinda. Ai, Trinda, 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 Trinda. Yes! Tá safe, tá safe, tá safe. Cadê o Caim? Cadê o Caim, bicho? E olha lá. Tá doido, porra? Tá doido, meu irmão? Tá... Surtou? Opa! Uf. Uff. Ah, é foda Flechou Ai, caralho Os ovo aí na parede Todo mundo ali Toma, toma Vou pegar meu level 6 daqui, chat Os caras vão me gankar no top, mano Morri Mas se for um por um Ele vai perder essa wave Meu Deus, Gwen Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu cri Como tudo está implacável Neutralizado Sim, meu Deus Sim, meu Deus Sim, meu Deus Sim, meu Deus Ele ganha Claro que não, caralho Vem, porra Vamos lá Top diff Bot diff O mid está mamando Mas está tranquilo O que é isso? Ah, que? Que? Pegou isso, menor Mas o cara vai cair Ele consegue pegar? Acho que consegue, mano Não Boa barricada Boa barricada aí, amigão Vou dar uma roubadinha aqui, mano Ah, Yasu O que está fazendo, irmão? Cara, por que tem dois aqui Meu time ainda perdeu lá E a gente não fez drag Esse drag tem que ser nosso Não é possível Tem a torre aqui ainda, velho Que porra é essa? Que porra de torre é essa? O que a Gain está fazendo, mano? Meu Deus do céu, velho O cara tem tudo, menor O cara tem tudo, menor O maluco não tem nada, mano Nice Caralho, matou ainda, velho Pegamos um casinho no dia, hein, chat? Um casinho Cadê o flash do safadão agora? Free do game, protege Compramos uma luta meio ruim, hein? Só meio Só meio ruim, hein? Essa luta aí Cara, quantos ignites esses caras tem, mano? Quantos ignites? Porra, eu também fiz Caralho E aí, e aí, e aí? E aí, time? Vou levar uma torre, brother Lá pra tampada Devei a torre Os caras não têm jungler, mano Os caras estão fazendo baron sem jungler Estão fazendo baron sem jungler Luta não, luta não, luta não, luta não Só caita Só caita, só caita, só caita Vlad voltou, Vlad voltou, Vlad voltou Luta, 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 luta Ah, escrevi no alvo Vlad voltou, porra O cara mais forte do inimigo, caralho Tá doidão, Vlad? Tá doidão, Playboy? Ih, qual foi? Qual foi? Você que eu pego de safado? Vamos lá, tia Meu Deus Meu Deus de Draven, cara Recua Não é pra eu ir a sair, velho Ai, meu querido Não é pra eu ir a sair Nice Trash é um V9 menor Morreu do mundo Meu Deus do Trash Putz Que pariu Cinco segundos pra ult O Dinho tá solando drag Eu vou nesse safadão, mano Meu Deus Beleza, o cara Fechou Fechou, filha da Meu Deus, meu time Ai, meu Deus Meu time tá fazendo um bagulho não muito legal, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Chates O que meu time tá fazendo, cara? Fizeram 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 Sai, sai, sai Não luta, não luta Não luta Não luta Não luta Não Saiam já Não Não O que vocês estão fazendo, caralho Levei o Trinib Você não fazia nada, Henrique O que o Trash tá fazendo, cara? O que eles estão fazendo? Por que eles estão jogando no meu meio? Olha lá Agora vocês pegam isso aqui E farm aí Porque tem três aqui em cima de mim Olha, que simples Que fácil Cara, daqui vai dar bom pra gente, mano Daqui vai dar bom pra gente O Vaz tá fora Aguentou tudo Vai, GG É GG Acabou GG É isso, mano Só beitar as coisas certas Tchau 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 Tchau